Oi, gente bonita! Oi, gente guerreira! Amanda, eu sou a terapeuta de plantão. Hoje nós vamos desbloquear você pra ser mais próspero. Como assim, Amanda? Vamos mudar sua realidade a partir de agora. Pessoal, todos nós, seres humanos, temos algum probleminha, algum trauma, algum bloqueio, principalmente na nossa fase infantil. Quem concorda, se faz sentido pra você, deixa o seu like. Já vai compartilhando, pra se chegar essa mensagem pra mais pessoas. Muitas pessoas estão precisando dar esse novo clique-clique, nova atitude. E aí, o que acontece com esse bloqueio, quando nós não conseguimos trabalhar ele internamente? Ele dá escassez, ele traz ali pra você a pobreza, principalmente de espírito. Quando nós estamos pobres, de espírito, nós não conseguimos nos conectar com as outras pessoas. Então, a primeira coisa é, o desafio aqui, a regra de ouro, é perdoar a figura. Olha ali, não precisa nem pedir perdão diretamente pra tua mãe e pro teu pai. Pra suas raízes, suas ancestralidades ali. Às vezes eles já até se foram, mas você vai imaginar a cena em você na frente do seu pai ali. Se o problema for a sua autoimagem, você precisa de aprovação. Você vai olhar e falar, meu pai, eu te perdoo do fundo do meu coração. Eu te liberto pra você ser feliz, pra você ser uma pessoa próspera e rica. Daqui pra frente, nós seguimos a nossa vida em todo amor pleno. Agora, meu sangue está restaurado através desse perdão. Faça de novo. Imagine teu pai e você perdoando com todo ali, sabe? Tem que ser uma energia fervorosa. O perdão tem que ser verdadeiro. Meu pai, eu te perdoo. Eu deixo o senhor seguir a sua vida. Plena. Rica. O senhor é livre daqui pra frente. Nós agora não estamos mais nos conflitando. Eu lhe dou o perdão. E aí você vem começar a sentir no seu aqui e agora. Você foi lá, na sua imaginação, deu o seu perdão. Ou se for pra sua mãe, você fala a mesma coisa. Olha pra imagina pra sua mãe. Mãe, eu te perdoo do fundo da minha alma. Do fundo do meu coração. Te dou o perdão. Eu perdoo pra senhora ter sido... Aí você fala todos os problemas. Ter sido uma pessoa ausente. Ter sido uma pessoa que não me amou. Não importa. Agora, eu te amo. Eu te perdoo. E a senhora vai seguir a sua vida. A senhora vai ser rica. Próspera. Plena. Porque agora cada um segue a sua vida. Eu te amo. Sinto muito por tudo. Faz o roponopono. Sou grata pela vida que a senhora me deu. Graças a senhora e a meu pai, eu estou aqui. Essas raízes que estavam negativas, agora se transformarão em positivas. A partir de agora, está feito, está feito, está feito. De novo. Mãe, eu te perdoo. A senhora não foi uma mulher presente na minha vida. Não me amou. Mas eu te perdoo. Fala suas queridas, sabe? Exponha, escreva, põe para fora, pessoal. Com todo o teu coração. Faça isso de, sabe? E aí vai liberando. Vai liberando, vai chorando, se tiver que chorar. Eu já chorei muito, né? Porque eu também tenho esses traumas. Chore, se liberte, faça de coração. Aí depois você dá um grito. Grite. Sabe por quê? Você vai dar uma ressignificância para este momento. E o que acontece? É agora que vira a chave. Vai mudar a sua realidade. Você foi lá naquele trauma da tua mãe, do teu pai. Figuras que são ali preciosas. Para você ter dinheiro. Você tem que perdoar teu pai e a tua mãe. Se você não perdoa as suas raízes, o seu sangue, ele não vai ser abençoado. Entendeu? Você não consegue se conectar nem com você mesmo. Sua baixa estima, ela está gravíssima. Quando você começa a se conectar de novo as suas raízes, ter o perdão à sua ancestralidade, seu pai e sua mãe, o seu sangue começa a ser daquele tique. Olha o ar que é, tipo, ó. Você começa a ter novas atitudes, se conectar a novas pessoas. Você se libertou de braços abertos aí. Você está livre. Pessoal, faça. Você tem aquela vontade de se libertar? Perdoe, sim, pessoas que te feriram, principalmente seu pai e sua mãe. Seu sangue tem que estar mais nobre ali. Ele tem que, sabe, ser refeito através do perdão sobre sua ancestralidade. Dá para acreditar? Novas energias daqui para frente surgiram. Por quê? Você é um novo ser. Você não carrega ali naquele cordão umbilical toda aquela repressão, sabe? Traumas, bloqueios de pai e mãe que te levavam à pobreza, à escassez. Foi embora. Você já deu aquele grito. Se libertou. Agora, atitude de tigrão e de tigreza. Como assim, Amanda? Pessoal, se conectar a você, primeiramente. A pessoa principal que você tem que fazer é se conectar, cuidar mais de você, da sua autoestima, da sua postura. Sabe, ter um arquétipo aí da ráguia na tua casa, sabe? Várias, sabe? Emanar é uma nova eletricidade, nova energia. Cuidar ali do que você come, como você se envolve com as pessoas, sabe? Ter mais apreço pelo ser humano e por você. Começar a se envolver mais com o outro, ter novas conexões. Abrirão portas, novas oportunidades, novos negócios. Começa a perceber qual é o seu chamado, o seu propósito. Ele pode estar aí, batendo na tua porta, mas você não deixa a chave ali, sabe? Abre, por quê? Você está travado, está travado. Agora não está mais. O seu chamado, esse propósito, foi aí ativado. Você é o único, exclusivo. Às vezes você vem aqui para ajudar o próximo. Aí você vai trazer o arquétipo. Ou mesmo, olha que interessante. Cada arquétipo tem o do cuidador. Tem a pessoa que é o governador. Tem a pessoa... Cada um vai ter um mago. Cada um é um arquétipo. Cada um é uma personalidade. Você tem que ver qual que você se encaixa. Se você é o cuidador, então você vai... A sua oratória é em ajudar o próximo, ensiná-los, sabe? Em uma vida mais próspera, mais positiva, altruísta. Boas palavras. Através da linguagem terapêutica que você vai ensinar. Olha que interessante. Se você é o governador, você vai ser o motivacional. Vai ter aquela águia aqui, ó. E vai ajudar as pessoas a galgarem, sabe? A degrau, a degrau, o seu novo chamado, o seu novo propósito. A sua vida vai mudando através do seu depoimento, da sua história de vida. Você vai fazendo um storytelling ali, vai mostrando, incentivando a pessoa a seguir esse rumo. Porque você é o governador. Você é o general. Então você vai ver qual é o arquétipo ali que você se encaixa. Encaixa a sua personalidade. Mas antes disso tudo, pessoal, vai lá. Perdoe seu pai e sua mãe. Entre ali numa respiração, sabe? Respire fundo. Entre no modo alfa ali. Vai em estado relaxante total ali. Relaxamento. Coloque uma música que entre em sintonia com você. Som do mar, som da chuva, som dos pássaros, sabe? Esse som que é terapêutico e faz você aí acender cada célula no novo. Entre uma respiração mais calma. Dê esse perdão ao seu pai e sua mãe. Vem aqui, deixa nos comentários. Fala, manda! Era a chave que eu precisava. Eu entrei na nova realidade. Eu precisava perdoar meu pai e minha mãe pra minha escassez ir embora. Prosperidade entrar na minha vida. O novo chamado acontece. Tô começando a me conectar agora aos arquétipos. Qual é o meu? É você que vai ser. É você que vai decidir. Mas, primeiramente, destrave seu emocional ali. Principal bloqueio de pai e mãe. Ele trava, ele tranca a vida do ser humano na pobreza extrema. Todo ser humano que está aí, que você percebe, ele tá ali com esse bloqueio emocional gravíssimo. Pai e mãe. Busque ajuda de um terapeuta, de um psicoterapeuta, de um hipnoterapeuta de confiança na sua cidade. Mas, essa dica que eu dei agora pra você fazer aí na sua casa, de você dar esse grito de liberdade e se imaginar perdoando, já é o começo. Faça. Depois, deixa aqui nos comentários se tá dando certo, se você também gostou desse... Sabe, foi um conteúdo que eu dei com o maior prazer, porque eu quero que muitas pessoas se libertem para o novo. Eu quero viver algo novo. E você também. Tá bom? Me siga no Instagram, pitada terapêutica. Foi um grande, 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 precioso conteúdo. Espero que você compartilhe com quem esteja precisando pra se libertar aí desse bloqueio emocional do pai e da mãe. Combinado? Um forte abraço. Se inscreva. Amanda, super terapias. Mua! Tchau! Tchau!